Olá galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje eu vou ensinar pra você como fazer backup desses jogos. Então, tá vendo esses jogos todos instalados aqui no seu Nintendo Switch? De repente, se você não tem um cartão de memória muito grande e a sua internet não é muito boa, você não gosta de ficar fazendo download ou você não tem esse hábito aí, você quer fazer backup desses jogos, deixar no seu computador, aí você libera espaço pra poder instalar outro jogo e por aí vai. Ô, valeu pela inscrição, Francisco! E por aí vai. Mas antes da gente continuar esse vídeo, vou deixar bem claro que pra fazer esse uso aqui que a gente vai fazer de um backup dos jogos instalados já no Switch, você precisa sim ter um Nintendo Switch desbloqueado. Então, se por um acaso você chegou aqui achando que pode fazer isso aí com o Switch totalmente original sem desbloqueio, esse vídeo não serve pra você, então infelizmente não tem como você continuar no vídeo, né? Não vai ser útil pra você. Então, vamos lá. Pra vídeo começar, a gente vai precisar ter um programinha chamado DBI. Então, bom, bem simples, vamos vir aqui nas opções mesmo, dentro do álbum, só pra gente ativar uma opçãozinha que vai permitir a gente pegar no computador os jogos. Então, vamos procurar pelo DBI, manda abrir, vamos vir aqui em Configuration ou Configurações, se você tiver com a versão em BR, e vai abrir um monte de coisa aqui. Então a gente pode ver que a gente tem separado por abas, por assim dizer, não é abas, mas por tópicos, né? Então, General, Applications, Install Options, e a gente vai descer nessa opção aqui embaixo, ó. MTP Storage, é a última praticamente, né? Deixa eu ver se tem mais pra baixo dela. Não, tem mais essa aqui, ó. MTP Storage. A gente vai vir nesta opção que tá aqui, ó, InstaLed Games, por padrão, ela vem assim, com o No, onde tá o branco aqui, ó, vem marcando o No. Muda pra Yes e já era. Já vai aparecer pra você. Agora você pode voltar pra Home e abrir o DBI, se você quiser, pelo modo sem Apt Mode, que é aquele modo que você vê em cima de um jogo, segura R no controle, e sem soltar o R, você manda abrir o jogo. O que que vai fazer? Ele vai abrir pra você o HB menu sem a mensagem de Apt Mode. Então, aqui embaixo da minha câmera, ou no centro superior, não tem nada escrito Apt Mode, e assim ele não limita o uso de memória do seu Switch, podendo crechar ou dar algum erro ali durante a extração ou instalação de alguma coisa. E a gente volta aqui no DBI, manda abrir, e com aquela opção ativada, a gente pode ver que agora o fundo ficou bem preto, porque tá certo, ele não tá limitando o uso de memória. E vamos ir aqui em Run MTP Responder. Vamos apertar, e agora é só plugar um cabo no Switch e no computador. Uma dica pra vocês, cabo USB e porta influencia sim na hora de funcionar o DBI no computador. Então se plugou ou não reconheceu, testa contra o cabo, testa contra a porta USB, porque isso faz diferença sim na hora de usar. Tem muita gente que fala, ah, eu peguei o cabo do meu celular que é novinho, pluguei na USB que eu uso tudo e não funcionou. Mas influencia. Então já fica sabendo disso. Vamos lá pro computador. Então agora, simples assim, se deu tudo certo, vai abrir automaticamente pra você várias unidades. Ah, não apareceu? Verifica aqui, ó, no eixo do computador, se tem uma unidade de disco chamada Switch. Não apareceu? Faz o que eu te falei, testa contra o cabo, outra porta USB, de repente tá faltando instalar o drive, mas primeiro testa o cabo e a porta USB diferente. Ou até mesmo em outro computador, se você tiver outra em casa aí, faça o acesso. Acessou? Tem que cair aqui. Aquela opção que a gente ativou, ela simplesmente vai tá aqui, ó, esse número 4, no meu caso, do lado da minha câmera aqui, ó. Então tudo que tiver instalado ali, que for NSP, jogo instalado, vai aparecer aqui pra você. E aí você consegue fazer um backup aí dos seus jogos. Por exemplo, aqui, ó, Super Mario RPG, Metal Slug, Harry Potter Warriors, várias coisas. Tudo que for NSP instalado vai tá aqui, ó. Aí você vai lá, abre o jogo que você quer. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o Figment. Quando eu abrir ele, ele vai aparecer pra mim, tanto o arquivo de instalação do jogo, que é o jogo base, que tá escrito aqui, ó, V0 base. Quanto também o update do jogo. E vai ter também essa outra pastinha aqui dentro, que ela tá vazia. Então, basta você simplesmente, você pode vir copiar a pasta inteira, se você quiser. E depois você pode fazer a instalação novamente através desses NSPs. E aí, bem tranquilo, ó. Deixa eu ver outro jogo aqui, ó. Luigi's Mansion 2. Mesma coisa, ó. O jogo base, e dentro da pasta não tem nada. E por aí vai. Aí você faz o backup dos seus jogos, libera espaço no seu cartão, deleta ele do Switch, e depois você faz a reinstalação dele, se assim você achar mais prático. Tem gente que gosta, tem gente que não vê questão de fazer isso. Mas fica aí de dica pra vocês, se vocês acharem mais interessante. Fora, aqui embaixo também, tem algumas opções a mais. Seriam o jogo já com a DLC ou o update junto. Então, dentro da pasta, tem os arquivos separados. E aqui embaixo, a gente tem o jogo, mais a DLC, mais o update e um único arquivo NSP. Mas pra isso, você também tem que marcar a sua opção lá dentro daquela opção do DBI. Então, lá na lista, você vai ver que ele vai aparecer jogos combinados. Você dá uma olhada naquela lista imensa e você ativa aquela opção também. Aí aparece desse jeito aqui, ó. Por exemplo, o figment, ele tá aqui, ó. Figment, aí é o B de base mais update. Então, fica o jogo completo em um único arquivo. Significa que se você instalar ele, já vai instalar tudo de uma vez só com um único arquivo. O 2, tá vendo? Os outros jogos, tudo assim. E, ó, 1.75 gigas, que é os dois arquivos juntos. Quanto ficaria ele separado? O arquivo principal, 1 giga. E o NSP, 734. Então, exatamente isso. Aí você copia ou a pasta separado com os arquivos. Ou você já pega o jogo completo, se você tiver ativado a opção de aparecer os jogos combinados também. Beleza? Então, fica aí de dica pra você. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sino de notificações pro YouTube de avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais. Fui! Tchau, tchau, tchau.